Jesus 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 Amém. 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia A água que brilha a rua Sem a paz A água que brilha a rua Pela desabora de mim A água que brilha a rua A água que brilha a rua E porém eu te aborrei A água que brilha a rua Sem a água que brilha E aí Amém. Amém. Amém.